Eu gosto muito do SimCity, mas estou cada vez mais enojado de política. Se eu fosse prefeito, eu acho que eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço no SimCity. Portanto, eu prefiro na vida real ter um emprego honesto e o seguinte, e apenas brincar de prefeito na tela do computador. Jogo é jogo, a realidade é realidade. Existem prefeitos bons? Talvez fora do Brasil existam alguns. Mas eu estou desiludido com política. Estou desiludido com política. Obrigado por assistir.